Agora, quero falar e homenagear os sapateiros. Ai, como eles salvam a vida da gente, né? Aquele sapatinho que machuca, aquele gostosinho que você adora, velhinho já, né? Você põe no sapateiro, ele volta como novo. E geralmente, quando a gente imagina um sapateiro, a gente pensa em alguém assim, um senhorzinho, né? Cabelinho branquinho, sapateiro há 50 anos. Pois é, tem muitos que são assim, né? Mas a gente vai conhecer agora um sapateiro jovem, 34 anos. Vamos ver a história do Douglas. Douglas é um dos sapateiros mais jovens de Rio Preto. Ele começou a trabalhar com isso no seu primeiro emprego. Gostou tanto que não saiu do ramo até hoje. Cara, eu comecei quando eu tinha 16 anos, numa sapataria no centro da cidade. E peguei gosto pela profissão e quis ir a fundo, aprender mais, entendeu? E estou até hoje aí trabalhando, é o que eu gosto de fazer. Na verdade, adoro fazer o serviço, entendeu? E trabalho em uma sapataria hoje durante o dia e no final do dia, após o expediente, eu venho para o meu ateliê. Trabalhar aqui, graças a Deus, está indo. E acredite se quiser, ninguém da família dele é sapateiro. Douglas aprendeu com a prática, mas também fez cursos. Fiz curso de modelista, fiz curso de design de calçado e gosto do que eu faço, sou bom, cara. Procuro fazer para ficar bom mesmo o serviço, entendeu? Quem tem sorte mesmo é a esposa dele. Douglas fabricou esse sapato para ela usar no casamento. Eu fiz o sapato dela. É que ela tem um pé muito pequenininho, né? Ela calça 33, então para achar sapato para ela é mais complicado, nas lojas que vendem calçados. Então ela escolheu um modelo que ela gostaria de ter, eu desenhei, vi aquilo que ela queria e aí eu fiz o sapato para ela. Se bem que a mulher dele não é a única sortuda da família, viu? Já consertei sapato para minha mãe, para a sogra, para a cunhada, para o cunhado, para todo mundo. Mas eu acredito que é um filho que toda mãe queria ter no ramo do conserto de calçado. Funciona da seguinte forma, o cliente liga ou passa mensagem para mim, manda a foto do serviço que tem que ser feito, o sapato ou a bolsa, qual que seja o produto. Eu avalio, peço para buscar e faço o serviço e depois peço para entregar. Mira, se você quiser eu busco o teu calçado para consertar.